Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo e hoje houve paralisação dentro do Vasco da Gama do corpo de funcionários, referentes aí a dois meses de salários atrasados. Essa paralisação aconteceu ali por volta das 6 horas da manhã e durou até as 9 horas. A gente vai falar sobre isso, trazer tudo o que aconteceu por conta de mais uma vez os funcionários estarem com salários atrasados. Sai gestão, entra gestão e esse absurdo continua acontecendo dentro do nosso clube. A gente vai falar sobre isso, é claro, esclarecer toda essa situação, falar também sobre protesto do torcedor vascaíno ontem recebendo os jogadores em Alagoas e também sobre esclarecimento do Jorge Salgado, ele que disse ontem em entrevista à Super Rádio Tupi que o Vasco está passando por um equilíbrio financeiro. E eu deixo essa pergunta pra você, torcedor. Será que o Vasco está passando por um equilíbrio financeiro? Deixa a sua opinião aqui embaixo. É difícil falar em equilíbrio financeiro quando a gente tem corpo de funcionários fazendo greve por salários atrasados. E é claro, hoje é dia de Vasco da Gama, então a gente vai falar sobre essa partida importantíssima pro gigante da colina. Mas antes de começar, eu quero aqui pedir a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A sua inscrição é importantíssima aí pro nosso crescimento e também deixe o seu like. O seu like faz com que esse vídeo possa chegar cada vez mais vascaíno. Então se inscreva, deixe seu like e o seu comentário sobre o que você vem achando desse momento do Vasco da Gama. Mas vamos lá, sem muita enrolação. Vamos logo falar de Vasco, trazer as últimas notícias, as últimas novidades e começar falando sobre essa paralisação. E como eu já trouxe aí no início do vídeo, começou ali por volta das 6 horas da manhã em São Januário. No portão principal, o próprio GE trouxe aí esclarecimento sobre o que aconteceu. Em primeiro momento, a notícia que chegou até mim foi que havia tido uma greve, mas não foi uma greve, porque durou ali um pequeno período. Foi apenas realmente uma paralisação. Os funcionários ali que queriam entrar dentro do Vasco não estavam conseguindo, porque outros funcionários estavam praticamente travando a entrada. Isso começou a acontecer por volta das 6 horas da manhã. Eles não conseguiam ali entrar dentro do clube, porque alguns funcionários estariam revoltados com essa atual situação do clube. Dois meses de salários atrasados. O último salário que os funcionários receberam foram no mês de junho. Não receberam julho e agosto. Porém, agosto ainda vencerá dia 20, pois há um acordo verbal entre a diretoria e os funcionários do Vasco que os salários do nosso clube sempre são pagos no dia 20 de cada mês, no caso. Então, o único realmente vencimento oficial aconteceu no mês de julho. Então, o mês de agosto vai ser pago ainda dia 20, mas a promessa é de que até semana que vem todos os salários vão ser pagos. Porém, como ainda não foram, os funcionários realmente se revoltaram com essa situação, pois é algo que acontece de maneira corriqueira dentro do Vasco. Não é só com essa atual gestão. Já com a gestão Alexandre Campello, foi com a gestão Eurico Miranda, foi com a gestão Roberto Dinamite, os salários dos funcionários sempre são atrasados. E é algo ruim, porque alguns meses atrás, lá no início da gestão Jorge Salgado, 186 funcionários foram demitidos, com a justificativa que essa demissão iria ajudar a colocar os salários em dia. Mas muito pelo contrário, esses salários não ficam em dias, a dívida de R$ 93 milhões agora está sendo executada na Justiça, e os 186 funcionários parecem que foram demitidos à toa. Porque realmente, os grupos, os funcionários que permanecem no clube, não conseguem ali receber de maneira digna, não conseguem receber em dia, isso prejudica demais. Pois funcionários não recebem os mesmos salários de jogador, que são R$ 100, R$ 200, R$ 300 mil, recebem um salário menor. Em um mês atrasado, nós que trabalhamos, nós aí que, no caso, trabalhamos no dia a dia, sabemos o quanto faz falta um mês de salário. E, infelizmente, isso acontece dentro do nosso clube, não houve maiores manifestações, como greve, como placas, gritos, apenas uma paralisação, que, segundo notícias, foi rapidamente contornada pela diretoria, pois o Departamento Financeiro do Vasco prometeu que, até a próxima semana, toda essa dívida será quitada. E logo após isso, esse grupo de funcionários que fez essa paralisação na frente do clube retornaram ao trabalho. E houve também um comunicado da própria assessoria de imprensa do Vasco. A assessoria de imprensa do Vasco esclareceu que não houve greve, apenas uma paralisação, e principalmente dos funcionários que trabalham na portaria do clube. Esses funcionários queriam esclarecimento à diretoria sobre os salários atrasados, pois sequer esclarecimentos haviam tido ainda por parte da atual diretoria. O clube, inclusive, confirmou que há, sim, um atraso desde o mês de julho. O agosto ainda falta vencer, vencerá no dia 20, mas também será quitado nessa próxima semana, os dois meses. Aí, né, relacionado à folha salarial que vence no início do mês a serem pagos. Com relação ao elenco profissional, também há atraso salarial. O último mês que foi pago aos jogadores foi o mês de julho. Ou seja, aliás, o último mês foi o mês de junho. Os atletas ainda não receberam o mês de julho. E falta ainda receber o mês de julho e agosto, da mesma maneira que acontece com o grupo de funcionários do Vasco da Gama. Então, um absurdo, sim. Volto a repetir, entra a gestão, sai a gestão e nada acontece. Uma das promessas lá atrás da campanha eleitoral do Jorge Salgado e da sua chapa foi que os salários seriam pagos em dia. E, infelizmente, isso não vem acontecendo. E, volto a repetir, quando a gente tiver que falar, quando a gente tiver que cobrar, a gente vai cobrar. Independente de lado político, independente para quem a gente torce, quando fizer uma boa ação, a gente vai parabenizar. Quando fizer uma má ação, a gente vai cobrar. E é isso que a gente está fazendo. Funcionários do Vasco da Gama, como atletas, funcionários de todos, devem receber em dia. Um clube como o Vasco tem que colocar o salário em dia. Isso deve ser obrigação. Isso deve ser prioridade num clube, principalmente do tamanho do Vasco da Gama. Então, a gente espera que essa diretoria venha a se posicionar. A gente espera que os salários venham a ser pagos até a próxima semana. E ontem, falando em salário, o Jorge Salgado deu uma entrevista à Super Rádio Tupi, falando sobre a situação financeira do clube. E, segundo o Jorge Salgado, falando sobre como está o andamento da sua gestão, disse o seguinte. E, rapaziada, eu acredito que não tenho muito a falar sobre isso. Eu quero muito deixar para vocês aí o que vocês acham. Se vocês realmente acham que essa gestão está deixando um equilíbrio financeiro dentro do Vasco. De fato, a situação é muito complicada. Um orçamento menor por conta da queda da Série B do Campeonato Brasileiro. A falta de patrocinador, a falta de renda, a falta de orçamento. Realmente, isso está acontecendo dentro do Vasco. Mas acredito que falar que o nosso clube está passando por um equilíbrio financeiro é uma situação muito maior do que o que está acontecendo atualmente. Mas a gente espera que isso venha acontecer o mais rápido possível. Um equilíbrio financeiro e salários em dia. Que é o mínimo que torcedor vasqueiro quer. E é o mínimo que os funcionários, as pessoas que trabalham dentro do Vasco, como funcionários e jogadores, merecem por jogar num clube gigante como o nosso. E também, é claro, falar sobre protesto de torcedor. Porque ontem, após a chegada, aliás, durante a chegada do elenco Alagoas, houve protesto. Os torcedores foram recebidos aí na cidade com faixas. Torcedores realmente protestando sobre esse atual momento, com gritos ali de Série A é obrigação. E realmente o clima não está bom relacionado à torcida. Apesar de ontem a gente ter tido essa boa notícia, que para mim foi sobre a chegada do Nenê, a contratação, esse novo reforço que vai ajudar demais o Vasco para esse restante temporada. Muita coisa ainda falta melhorar dentro do nosso clube, principalmente com relação à posição que estamos na tabela. Atualmente o Vasco é o décimo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Há oito pontos do quarto colocado, que é o Série B. Ou seja, há oito pontos do G4 da Série B. Então é uma situação complicada. Uma derrota hoje pode acabar aumentando ainda mais essa distância de 8 para 11 pontos. E o sonho do acesso ficará muito difícil de acontecer. Então a vitória hoje é algo essencial. O Fernando Diniz, em todos os seus trabalhos, começa com vitória. Pelo menos de suas quatro últimas. Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo e Santos. Todas as estreias dele foram com vitórias. A gente espera que isso venha a acontecer hoje também. Que ele estreie contra o Série B com vitória. Mas a torcida ontem, apesar disso tudo, da chegada do novo treinador, da chegada do Valver, da chegada do Dion Sancha, da chegada do Nenê, recebeu aí o elenco no aeroporto dessa maneira. Então dá uma olhada aí como foi a recepção dos jogadores do VAR. Bora jogar, caralho! Bora jogar, caralho! Bora jogar! Vanderlei, bora jogar! Bora agarrar com vontade! Não! A Série A é a sua obrigação! Não é mole, não! A Série A é a sua obrigação! Não é mole, não! Vamos jogar, caralho! Vamos jogar, Peque! Vamos lá! Vamos lá, peque! Vamos jogar, que é a bola! Viva! Vamos lá! É mais obrigação! Ô, Bruno Gomes! Vamos lá, que é a vontade! Vamos lá, que é a sua obrigação! Vamos lá, que é a sua obrigação! Como eu falei, o clima não está bom dentro do Vasco. E realmente hoje, só uma vitória importa. Nada além dos três pontos, nada além da vitória e principalmente de uma boa atuação. Estou muito ansioso, quero ver como vai ser o Vasco. Ainda há muitas dúvidas sobre a escalação, inclusive agora não está sendo o vídeo do pré-jogo. Eu vou soltar mais um vídeo na parte da tarde ou até mesmo poderemos abrir uma live para falar sobre esse jogo entre Vasco e CRB. Uma partida que vai ser muito importante para conseguir colocar o Vasco novamente na primeira divisão para dar esse primeiro passo e diminuir essa distância ali para a parte de cima, para o topo, para o grupo de acesso da Elite Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente espera muito que essa vitória venha a acontecer. A gente espera muito ver um Vasco competente porque realmente o que a gente tem visto até esse momento de Vasco na Série B está muito longe, muito distante do que o torcedor vasqueiro realmente quer e espera. E hoje pode ser a grande mudança, o grande passo para uma transformação dentro da competição. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vasqueiros possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, se inscrevam, deixem o seu like, o seu comentário e, principalmente, ativem o sininho de notificação. Fiquem com Deus e saudações vascaínares.